É menor a intensidade, para cá é maior a intensidade. E aí nós vamos pegar esses elementos e vamos voltar aqui em cima da caixa. Por exemplo, raio. Ele tem uma alta intensidade ou uma baixa intensidade? De acentuação. De impacto. De impacto. De impacto. Baixa. Baixa. Então, como é que está acontecendo? Pode estar aqui. Raio. Raio. Daí, por exemplo, o que estende? Alta. Alta, ele vai destacar, mas ele não chega aqui, quem sabe se não chega. É, ele não é lá também. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui e se serem outros elementos que você considere que vale a coletar. Isso aqui é só a coletativa, só para vocês terem um ponto de partida, ele pode faltar mais. Aí, vamos separar 10 minutinhos para discutir isso e botar isso aqui em uma batalhinha de mais tarde. Posso? Não, calma, 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 calma.